Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estamos de volta aqui no Dying Light para o nosso terceiro episódio da série. E olha só pessoal, eu acabei deixando no último episódio esse gigantão aqui vivo e ele não está parando de berrar pessoal. Ele está pedindo para me dar um trato nele. Vou até ligar a lanterna aqui para mostrar. Tem vários zumbis aqui ao redor e olha só que bonitão que é esse zumbi. Está até olhando para nós, chamando a gente por meio dos seus gritos. Daqui a pouco você vai ter o que você merece, filho da mãe. Só que antes pessoal, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu fiz em off, que foi melhorar as minhas habilidades. Eu acabei esquecendo de fazer isso, só me lembrei agora, então eu acabei fazendo em off para não ocupar muito do tempo, porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Bom, eu cliquei em aqui, agora eu vim aqui na aula de habilidades. E olha só, tem três tipos de habilidades, cada uma com a sua árvore, com várias outras semi-abilidades, por assim dizer. Eu tinha ponto para habilidade sobrevivente, para essa categoria, e para essa categoria de agilidade. Aqui na categoria sobrevivente, deixa eu segurar espaço, eu consegui essa habilidade aqui, que se chama kit sobrevivência inicial. O que ele me deu acesso? Agora eu posso construir gasuas, que são aqueles tipos de kit médico, construir para poder ajudar aquele primeiro carinha que a gente encontrou lá, o Mark, acho que é o nome dele. Não me lembro agora, qual é o nome daquele cara. Fogo de artifício, para poder distrair os zumbis, que a gente usou no último episódio da série. Estrelas ninja, que são aqueles negócios tipo do Naruto, tá ligado? Bem loucão e Molotov. E o que mais eu ganho acesso também? Deixa eu ver aqui, nessa outra árvore. Agilidade. Ah, é a habilidade de me esquivar. Agora eu posso segurar o espaço e em alguma direção, eu pego e dou um pulão para trás. Mas dessa forma eu me esquivo daí, dos golpes dos inimigos, tá? E essa árvore aqui eu ainda não ganhei nenhuma habilidade para ela, mas acho que daqui a pouco eu vou ganhar. Ó, próximo nível. Tá quase cheio então, acho que daqui a pouquinho eu ganho. Bora lá então, vou ligar aqui minha lanterninha. E vamos se livrar dos zumbis que tem ao redor primeiro, para depois atacar o zumbi maior, né? E tem que cuidar com esses negócios aqui, que dão um choque, pessoal. Então vamos lá. Ó, tem um zumbizinho aqui, dois zumbis aqui, velho. Pera aí. Aqui é double kill, tá ligado? Já derrubei um aqui no chão. Derrubei os dois no chão. Tem que cuidar desse negócio aqui, senão a gente toma choque. Toma, um foi. Um bobeu, já tomou na cabeça. Vamos dar mais uma corridinha para o lado aqui. Evitar tomar dano, né? E vamos fazer com que esse cara bata no chão aqui, ó. Exatamente aqui. Bate, bate. Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. Toma, cara, velho. Não foi nesse zumbi, velho. Meu Deus do céu. Eita. O que aconteceu aqui, velho? Ai, meu Deus do céu. Estou cercado. Corre, 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 corre. Esse zumbizinho aqui está resistindo, hein? O D-8 ficou mais agressivo, pessoal. Olha só, retomei um pouco de dano, ó. O D-8 e esses zumbis ficam mais fortes. Tem que tomar cuidado. Retomei um pouco de dano ali, estou com 32% de vida. Esse putão está aqui embaixo, velho. Caralho, hein? Deixa eu matar aquele teu amigo, mano. Não vou te matar agora ainda. Ah, morre essa praga. Meu Deus do céu, o que aconteceu, velho? Caralho, explodiu tudo ali. Vamos subir aqui, mano. Que porra que foi essa, mano? Arma ineficaz. Segura e erre para consertar a arma. Bah, o zumbizão morreu com explosão. O zumbizinho não morreu. Que foda, mano. Vamos pegar isso aqui, então. Agora tu morreu, né? Ah, agora sim. Está louco, mano. Aquele zumbi que era imenso morreu com explosão e essa porcaria que era pequenina morreu. Caceta. Vamos revirar o bolso aqui da gurizada, ó. Ver o que a gente encontra. Ah, esses zumbis estão me errando, hein? Aqui já tem um que foi bem comido, né? Bastante tio aqui, mas nada de item, eu acho. Vamos ver. Não, não tem mais nada de interessante pra cá. Vamos revistar o que aquele zumbizão imenso tinha, velho. O que ele tinha pra nós aí, filho? 120 doletas. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não deixei de escapar, né? Senão eu ia acabar perdendo tua grana. Mas a arma dele eu não consegui pegar, velho. Acho que explodiu. Que bosta. Bom, vamos fazer o objetivo aqui. Tem que correr de volta pro abrigo antes que escureça. Já tá bem escuro, né, velho? Então vamos pra lá. Vamos pro abrigo antes que o negócio fique mais tenso do que já tá. Liguei minha lanterninha ali já antes, né? Pra eu poder enxergar melhor no escuro. Porque olha só como é que é sem lanterna, velho. Sem lanterna não teria como você chegar a nada. Muito menos eu, né? Vamos abaixar aqui. Caceta, mas aquela explosão ali foi louca, né? Não sei nem onde é que veio essa explosão, velho. Subi aqui, ó. Eita, não deu certo. Tem bastante zumbizinho aqui. Ó, é só o cara escala também. Haha, que foda. Vamos lá. Vamos aproveitar então os para-cursos do tiozão. E agora, onde é que a gente pode ir com o para-cursinho? Aqui. Ah, beleza. Olha aqui, pragueira. Cai, cai. Preciso dar um cric que acontecesse contigo. Ó, não tenho gasoás. Mas, pessoal, eu comecei um novo game, tá? Sempre poderia tirar uma print das capas dos vídeos de Daylight. E lá eu descobri, por meio da outra jogatina, que eu acabei deixando um monte de item lá com aquele cara que tava me dando itens, tá ligado? Agora, me fugiu na cabeça o nome daquele cara. Mas foi aquele cara que me deu aquele negócio de cama, né? Aquele pedaço de cama lá. Que eu acho que até esse daqui que eu tô usando agora. Deixa eu ver. Não, não é. Ele me deu essa perna de mesa, ó. E também tinha... Era possível pegar outros itens com ele, mas acabei não pegando porque eu não vi. Foi burrice minha. Entre elas, tinha essas gasoás, né? Que servem pra gente poder abrir aqui, então, esses baús. Eu falei errado já no começo desse vídeo também, que as gasoás eram pra... Pra, né, pra... Pra consertar a vida, mas na verdade não são. São chaves pra abrir esses baús vermelhos. Bom, vamos fazer esse paraculo louco aqui. Aí já tem um... Outro negócio, ó. Esse negócio aqui a gente pode usar pra melhorar nossas armas. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui no menuzinho. Em projetos, acho que é. É, ó. Pra todos os projetos que a gente já tem aqui em mãos. A Rainha do Pan, que é um projeto. Estragador é outro projeto. Clava da Noite é outro. Pra tudo isso daqui, a gente usa esses componentes que a gente pega, tá? Nessas caixas. Vocês podem ver, ó. Aqui eu já tenho sete peças de metal. Tenho um componente de plástico. Duas baterias. Dois cabos de força. Então, se eu tivesse... Um cano. Eu até tenho esse cano. Só que meus canos estão ruins, né? Eu quero procurar uma arma melhor ainda pra depois melhorar ela. Aí eu poderia, então, usar esses componentes. E criar esse projeto aqui que se chama Clava da Noite. E o que ele faz? Ó, na descrição diz o seguinte. Então, você quer cegar esses inimigos ao mesmo tempo que ele recruta eles e põe fogo neles. Não há problema algum. Então, esse daqui cega. Essa Clava da Noite, ela cega os zumbis e põe fogo neles. Só que o ruim disso, pessoal, é que além de pedir tudo isso daqui, ó. Além de pedir esses componentes e arma de base pra poder criar. Esse projeto pede dinheiro. E como eu não tenho tanto dinheiro assim, eu não posso criar ainda esse projeto. E eu também não quero criar agora porque eu não sei se tem coisa melhor pela frente, né? Então, é melhor eu poupar meu dinheiro aí. E poupar os componentes também. Vai que tenha coisa melhor. E eu não saiba, né? Ó, aqui tem um negócio. Dá pra me abrir isso aqui? Não, não dá. E não dá pra revistar os zumbizinhos também. Ah, que merda, velho. Ixi, tem muitos zumbis ali. Não posso pular ali, mano. É o seguinte, então, ó. Vamos seguir o objetivo, não vamos ficar enrolando. Porque eu acho que ele é um belo tempo de vídeo aí, né, pessoal? Aqui o local onde a gente fez as armadilhas no último vídeo. Não tem como escalar por aqui. Caceta, hein? E os frames estão caindo bastante pra essa região. Aqui tem muitos zumbis, né? Aí o negócio fica... Fica tenso. Vamos lá. Olha, que jogo foda, meu Deus do céu. Entrando na zona segura. Ah, vamos ter que passar a noite aqui na zona segura, então. Você tem pontos de habilidade não utilizados. Vamos ver, então, juntos aqui, que pontos que são esses. Ó, o ponto da força. Bem que eu disse que a gente ia liberar ele ainda. Dica. A árvore da força permite que você encare seus oponentes diretamente. Para aumentar o nível de força, entre em combate, mate os seus inimigos de forma criativa e usa as habilidades de árvore da força. Beleza. Vamos segurar o OK aqui. Artordoara. Aprenda como atacar com grande precisão. Cada ataque na cabeça ou no peito de um inimigo pode atordoá-lo. Uma coisa boa, né? Então vamos comprar aqui essa habilidade. E é isso daí. Então, cada tipo de habilidade dessas árvores a gente pode adquirir de uma forma. Daquela forma ali da habilidade da força, a gente pode adquirir batendo nos zumbis. A legilidade a gente adquire pulando entre edifícios. E a outra habilidade a gente adquire conforme o tempo. Conforme a gente vai... Não sei. Falava ali quando eu abri ela, mas... Agora eu não vou abrir porque senão a gente vai ficar muito tempo enrolando ainda, né, pessoal? Acho que a gente tem que dormir aqui dentro hoje. Então vamos entrar aqui. Caralho, que bosta é aquela, velho? Nossa, um zumbi verde? Meu Deus. Toma um pouco de água aqui que eu tô ficando sem voz, né? Que merda é aquilo? Ô, doutor. Aqui é o Caio Crane. Crane! Como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Hum... Não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Eu acho que esse zumbi é o que um patriarca comentou aí. Ele disse que tem zumbis especiais que aparecem só durante a noite. Eu acho que é esse zumbizão então aí, velho. Durma durante a noite. Beleza. Vamos vir no estoque aqui primeiro. E vamos ver o que a gente tem aqui no estoque. Tá, tá vazio o estoque. A gente pode armazenar coisas aqui, né? Eu não sei se a gente tem um limite de espaço na nossa mochila. Não ouvi dizer em nenhum lugar aqui. Então eu vou ficar com tudo na mão mesmo. Vamos mimir. Vamos mimir, né? Pra gente poder descansar pra amanhã matar mais um beco. Vamos ver se vai dar alguma coisa aí. Crane, tá aguardado. Spike, o que aconteceu? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. Ó, ali deu, né? Dez horas depois. Modo cooperativo. Você completou o prólogo e agora o modo cooperativo está disponível. Pressione ESC pra entrar no menu, no qual você pode encontrar e juntar-se a outros jogadores. Lute contra zumbis com os amigos e uma experiência completamente nova. Incluindo competições amistosas e disputas de time. Legal, né, velho? Tem modo cooperativo também aqui. DLC, novos trajes. Novos trajes foram liberados. Visite seu esconderijo pra se trocar. Bom, já temos aqui então acesso aos trajes. Mas que trajes novos são esses, mano? A gente tá aqui com as roupas limpas. Não vi nada de novo aqui, ó. Ah, a gente pode colocar esse daqui já? Ah, sério mesmo? Caraca, velho. Traje ninja. Haha, que foda. Não tem como a gente ver como é que a gente fica? Ah, tem como ver só o pezinho, ó. Que foda. Delícia, novos objetos. Novos projetos foram liberados. Pressione pra acessar o menu projetos e montar armas novas. Ó, mano. Novos projetos também. Que projetos que são esses? Não houve nenhum novo aqui. Ó, aqui estão as gasoas. Vamos craftar então uma aqui, ó. Pera aí. Vamos craftar uma. Ela pede peça de metal. Vamos craftar mais, né? Vai que te conte mais o baú. Kit médico. Precisa de álcool e de gaze. A gente não tem gaze. Eu me confundi gazua com gaze, né? Sou muito burro. Bombinhas. Coquetel molotov. A gente pode fazer um. E estrelas ninja. Vamos pegar uma estrela ninja pra ver como é que é. Vamos testar juntos esse negócio, mano. A habilidade tá tudo de boa. A gente tem que falar com o Spike agora. Beleza. Olha o pulão que eu dei, mano. Tá louco. Como é que a gente acessa aquele menuzinho lá? Pera aí. Ah, aqui, ó. Aqui estão as estrelinhas ninja. Vamos tentar usar uma no zumbi aqui, então. Opa. Acabei caindo aqui. Beleza. Como é que eu seleciono esse daqui? Assim, tá. Vamos mirar a cabeça do zumbi aqui, então, ó. Esse aqui, ó. Tá falando. Vem cá que eu vou te pegar, cara. Claro, velho. Não tem nenhum braço, né? Mas pera aí que eu tô me pegando assim. Ui. Pegou na perna, filho da puta. Que foda isso, hein? Vamos lá falar com o Spike, então. Vamos dar um corridão. Vamos deixar nenhum zumbi nos pegar, porque senão a gente vira... Vira, né? Banqueiro deles. Fugir aqui. Que jogo foda, mano. Puta que pariu. Cada vez que eu jogo esse jogo aqui, ó. Eu adoro ainda mais ele. Meu Deus do céu. Opa, nem vi o pezão chegando, né? Nem vi o pezão do prédio aqui chegando na tua cabeça. Ó. Vamos abrir essa porta aqui. Ah, você tem como forçar ela, mas abriu não tinha como, não. Que merda. Subir em cima da casita aqui. Muitos zumbis juntos, não dá certo a gente passar no meio deles, né? Tem como te abrir essas vozes aqui? Não, não tem como. Beleza. Ah, estamos próximo aqui do objetivo. Tem que falar com o Spike. Pelo visto aconteceu alguma treta, né? Ele não estava muito bem quando estava conversando com nós. Vamos procurar coisa aqui no lixo. Peça de metal. Aqui não tem nada. Inventário cheio. Vamos dropar esse cano aqui. Quero trocar por esse cano, velho. Quero pegar esse daqui. Pera aí. Vamos ver se tem como ver que não... Por aqui. Desmontaram. Beleza. Vamos desmontar então, ó. Vamos desmontar os itens que a gente não usa mais. Para poder pegar mais aqui, ó. Tá boa pregada. Eita! Tem mais um daqueles gigantão aqui. Tá louco, velho. Eu pensei que fosse tipo o primeiro chefão, aquele zumbi. Mas que nada, hein, velho. Será que tem um monte deles pela cidade? Eu tive sorte de matar aquele lá, velho. Falou, filho. Fica aí que eu vou pro outro lado. Quero nem ver esse zumbizão. Quero estar forte depois, pra depois eu poder matar ele. Aqui, ó. Vamos subir por aqui. O que será que tá acontecendo, velho? Spike tava com uma voz contra nós, velho. O que esses caras tão falando, velho? Fique de olho nas fumaças coloridas. O que foi, Spike? Tava com uma voz toda estranha pra nós, velho? Spike, o que foi? O que foi? Crane. Primeiramente, você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve pra uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora, má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora, você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Ok. Será que eu finalmente vou conhecer o Bracken ao vivo? Esse nosso cara aqui ama o Bracken, né? Tá louco pra conhecer ele. Ó, você acabou de obter um projeto. Novo traje liberado, atleta. Nossa, quanta coisa, né, velho? Aqueles jogos assim, tá ligado? Eu tô jogando na PSN ali e tu mata o primeiro inimigo. Achievement Unlocked. You killed the first enemy. Tá louco, mano. Esses jogos de hoje em dia estão tudo muito fáceis, né, velho? Bom, vamos ver então o que a gente liberou aí. Um projeto novo. O que será que é? Beijinho metálico? Beijinho no ombro, será? Nem sei o que é, mas a gente ganhou um ponto de habilidade. Vamos então aproveitar já. Ah, agora a gente pode escolher, ó. Um ponto de habilidade. O que é esse daqui? Energéticos. Aprenda a usar plantas pra criar energéticos que lhe permitem causar mais dano. Correr mais rápido, ver melhor no escuro ou ser mais resistente a ataques. E qual é o outro negócio? Mochileiro. Aprenda a usar sua mochila de maneira mais eficiente. Ganhe quatro espaços novos pra carregar armas. Bom, acho que isso daqui vale muito mais a pena, né? Então vamos pegar esse daqui e vamos seguir em frente. Agora a gente tem que ir até... Se esse cara fica falando, eu acabo prestando atenção nas merda que eles falam e perdendo tempo, né, mãe? Não dá pra fazer isso mais. Informe a GRE sobre o encontro com o líder na torre. Bom, primeiro a gente tem que, né, tem que ir pro modo traíra. Tem que ativar o modo traíra. Falar com o pessoal da GRE sobre o encontro dos líderes na torre, né? Vamos ver. Vamos pular aqui. Vamos emitir. Eita, escorreguei. Sobe, filhão. Sobe que tem muitos zumbis aqui. E agora? Vou subir por aqui também. Beleza. Deixa eu pegar outra arma aqui, que essas duas que a gente tá usando no inventário estão ineficazes. Até trocar elas fora agora, peraí. Qual que é? O cano e o cano de gás. Tá bom. Vamos fazer isso aqui rapidão, então. Ué, mas não tem mais... Como assim? Tá disponível o espaço? Eu tô com eles no inventário ainda, mano. Vai entender? Que merda, velho. Vamos vir pra cá, ó. Falar já com a GRE, né? Ativar nosso modo traíra. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Eu falei dos líderes, né? Tô viajando. É o líder, o Bracken. O Bracken, que é o líder do pessoal da torre. Vou pegar mais componente aqui. E vamos abrir juntos a nossa primeira caixa aqui. O que que tem nessa aqui, velho? Lata de aerosol. E um café. Beleza. Vamos pra torre agora. Ver se a gente finalmente conhece o Bracken. Olha só, velho. Que foda. Acho que o fogo atrai eles. E daí é tipo uma armadilha, ó. Tem um monte de barra de ferro aqui. Se o zumbi chegar perto, tu já fica fincado no negócio, né, mano? Que foda. E agora, pra onde é que a gente vai aqui na torre? Acho que é por aqui, ó, pessoal. Deve ter como escalar aqui. É isso mesmo. Vamos falar então com o intendente. Agora que me veio na cabeça o nome do filho da mãe. O que que tem pra nós? Olha, tem uma chave de grifo que já é uma arma, mas... Vamos pegar. E da outra vez eu não peguei essas outras coisas, né? Então vamos pegar aqui, ó. Uma gaze, gasoa, kit médico e álcool. Agora sim a gente deixou o intendente vazio. Tá peladão, cara. Roubei tudo de ti já. Vamos se juntar o Bracken na torre. Que andar que é isso, velho? Meu Deus do céu. Até aqui na torre tá caindo FPS intensamente, mano. Ah, aqui, ó. Elevadorzinho só esperando por nós. E eu passei diretaço na frente do elevador, né? Cabeça de vento mesmo. Ai, ai. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade pra finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele. Bora lá, então. Ver quem é que é esse tal de Bracken. Ih, tem que caminhar mais um pouco. Pensei que ia dar uma ceninha agora mesmo. Junte-se a Bracken na torre. Caceta, mano. Tá travando bastante essa porra, hein, velho? Aqui. Cranken. Escuta, Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis e foi atacado pelos homens do Rise que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Finn já está confiante. Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade? Quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. É, mas o Bracken não está feliz. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode ir. O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Alina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre, convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Deixa pra mim que está na mão de dois. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Valeu, mano. Vou precisar também, né? Porque... Putz que pariu. Nesse mundo aqui está um tempo. Tem um minuto? Claro. Eu falo com você no minuto. Tem um minuto, né? Aham. Vai falar com ele. Sei que vai falar com ele. Vou ficar aqui na porta ouvindo. Tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele está começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum Loratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é que me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio para ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia para pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuaram dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Bom, temos um objetivo, então, a mais. Ih, ganhamos recompensas. A nova entrada no diário. Recompensas, dificuldade média. Segura o T para buscar. Dia das mães. O que será? Eu não segurei o T. Que estranho. Se não, eu vou prender ainda. Mas espera aí. Vamos aqui na porta, ó. Ah! Ah! Come on, Brickham! Aleluia! Sabia e estava rolando putaria lá dentro, mano. Tá bom. Deixa eu ver aqui o que é isso daí que a gente ganhou, velho. Missões. Ah, missão paralela, ó. Aqui a gente tem uma missão primária. E aqui uma missão secundária. Encontre a casa de Gaze. Bracken sofreu um ferimento na cabeça e está tendo convulsões. Bom, é o que ela disse, né? E ele precisa de remédios. Tá bom. Beleza. Vamos, então, fazer esta missão que a mulherzinha nos pediu. A gente vai ganhar bastante grana, pelo visto, hein? E tem vários outros ícones aqui no radar, ó. Um monte de exclamação. Eu acho que outras missões secundárias que a gente pode estar pegando e estar fazendo antes de fazer as primárias, né? Então, vamos lá fazer essa secundária, então, no vídeo de hoje. Porque a gente já fez uma primária que foi vir aqui, né? E ver o Bracken, ver como é que ele estava. Vamos ver, então, essa secundária, o que a gente vai ter que fazer. Vamos ver se esse Gaze aí é um cara calmo, né? Ou se é um malucão. Pelo visto, ele é malucão, porque não podia falar que a mãe dele estava morta. Acho que ele acredita que a mãe dele está viva ainda. Não sei, né? Só que antes, vamos ver se o nosso amigo aqui não tem nada para nós. É, não tem nada. Já pelamos coitado também, né? Então, vamos lá. Shop. Ó, vamos ver o que tem aqui. Ah, é? Tem? Legal, velho. Vamos conversar, então. Martelo. Ó, que legal, velho. Tem um shop aqui, ó. Faca simples, martelo de construção. Tiozinho vende coisas aqui, ó. Vender. O que a gente pode vender? Alguas submarinas. Oferta por tempo limitado. 50 dólares. Não, não quero. Compra, então, esses meus canos aí, ó. Eu estou vendendo cano, tio. Quer comprar cano? Pode comprar aí, que eu estou vendendo meus canos. Tábua de chão. Perna de mesa. Vamos ficar com essas duas tábuas aqui, com essa chave de grifo que a gente ganhou. Mas, aquilo lá a gente podia dar pro cara, né? Procurem corpos, baús, móveis e caixas de estraduras para encontrar dinheiro ou itens valiosos. Beleza. Mas agora a gente tem que fazer o objetivo. Vamos pegar. Cadê aquele item lá que a gente ganhou do cara? Quero equipar aquele item, velho. Como é que equipa isso? Ah, agora que eu vou entender, ó. Beleza, tá aqui. Agora a gente vem aqui pra baixo. E tá aqui na nossa mão a chavezinha de grifo, velho. Que isso, mano? Tem um cara gemendo na trilha sonora. Será que fica muito longe esse objetivo? Algo interessante pra cá. Caralho, tá aí. Nessa casinha aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Lata de aerosol. Que porra foi essa, velho? Quebraram uma janela? Café. Suprimentos caseiros. Beleza. Vamos lá. Vamos no corridão. Nossa, 360 metros, velho. É longe o negócio. Então vamos correr, senão a gente não chega lá hoje. A gente tá próximo de uma zona segura, que era segura, né? Agora não é mais. A gente pode dominar. Aqui tem um carro da polícia. Tem como a gente lutear esse carro aqui? Não, não tem. Mas é que tem, ó. Essa vozinha aqui tem. Pera aí. E tem um negócio aqui, hein? Pera aí, velho. Nossa, muito zumbi. Tô uma pesada. Não sei se encontrei alguma coisa. Eu saí já, porque tem muitos zumbis aqui na região, pessoal. Não vou ficar muito tempo parado. Senão dá merda, né? Sobrevivente? Onde sobrevivente? Ih, tá aqui na frente, ó. Larga o cara, mano. Coitado do tio Zan. Tô uma chave na cabeça. Valeu. Essa foi por pouco. De nada, mano. Não, salvei o cara. Ele vai lá e me enfrenta outro zumbi também, né? É um desgraçado. Ó, aqui tem como abrir. Caralho, kit médico aqui, velho. Esse táxi aqui, ó. Tava podendo, hein? Tava ricaço. Aqui não tem nada. Outra zona que a gente poderia dominar. Não vamos dominar, porque, né? A gente já tem outro objetivo pra esse vídeo. Mas é longe o lugar, hein, cara. Sabia que fosse tão longe. Sai daqui, filho da puta. Nossa, o zumbi que corre, velho. Caralho, não posso nem abrir um negócio que já vem uma manada de zumbi atrás. E agora, onde é que a gente vai? Meu Deus do céu. Olha só. Mas esse zumbi aí tá precisando ter um radar pra mim, por quê? Tudo estranho. Acho que por aqui, ó, que a gente vai. Aham. Por esse pneuzinho. Vamos achar agora uma luz no fim do túnel. Pode continuar deitado, hein? Filho da puta. Caralho, hein? Olha quantos zumbicos aqui na região. Caralho, mas esse zumbi tá me perseguindo, velho. Por que ele tá com esse rico ali? Ah, te fuder, trouxa. Será que é pessoa de verdade que tá pra mim? É player, será? Não sei. Gazi, você tá aí? É, por isso não é essa daqui que é casa dele, não. Vou tentar abrir. Eu acho que esse cara que tá no radar aí pra mim, e que é zumbi, eu acho que é player, pessoal. Não sei. Tá boitão, né, loucão? Gazi? Também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Claro. Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem, e creme, e leme, e freme, e extreme, e meme, e outro tipo de creme, e, e... Eu posso entrar? Não, não. É impossível, impossível. Hoje é meu dia especial com a mamãe. É dia das mães, e é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie, e é todinho sobre mim, e como sou esperto. Gazi, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães, e se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ah, e ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate. Espera aí, aí já é demais. Não discuta com o Gazi, não adianta. É, é isso que o pessoal da farmácia diz. Ah, que filho da puta, hein, meu? Que louco filho da puta, literalmente. Vou ter que buscar por chocolate, para ser desgraçado. E por... Pelo filmezinho que ele quer assistir com a mãe dele, né? Ah, coitado também, né? Pessoal, imagina, perder a mãe, assim... Deve ser foda, né? Vamos lá, então. Vamos fazer a vontade do loucão. Ah, aqui embaixo, ó. Vamos revirar o lixo aqui do Gazi. Não tem nada mesmo. Puta merda. Esse cara é foda, hein, velho? O cara usa até o lixo dele para viver, tá ligado? Não joga nem aí fora o lixo. Onde é que é isso, cara? Tem como ver no mapa aqui, será? Vamos ver. Não sei nem se tem mapa no jogo, vamos ver. Mapa. Ih, é para o outro lado mesmo. Meu Deus do céu. Vamos ter que atravessar esse túnel aqui duas vezes. Esse daqui vai continuar tentando se levantar. Batindo o filho da puta de novo, cara. Coitado daquele zumbi. Sempre quando eu passo por aqui, dou um pontapé na bula dele. Eita. Vamos lá, não está tão longe esses objetivos. Caralho, velho. Nossa, os zumbis não estão por aí atrás dele. Olha aí, coxa puta. Caralho. Não é player não, é zumbi especial. Olha só, vadia. Sai daqui, ô praguenta. Sai daqui, ô praguenta. Sai daqui, ô praguenta. Caralho. Meu Deus do céu. Eu não esperava encontrar esse daqui, pessoal. Caralho. Nossa, velho. Morre, cachorra. Mas que zumbi desgraçado, vocês viram? É um zumbi especial, então, que corre atrás da gente e faz para a cura igual, velho. Meu Deus. Nossa, agora eu me caguei mesmo, né? Não esperava por isso. Caralho. Vamos ver, acho que a gente está perto de alguma coisa, né? O que que temos por aqui, ó? Vamos ver de novo no mapinha. Ó, a gente está perto aqui do Pegue Chocolates e do Pegue o Filme. Vamos, então, pegar o Chocolatinho aqui, ó. Para a mãe inexistente do tiozão. Tem que entrar dentro daquele prédio. Será que é aqui? Cabo de força. Bom, estou dizendo que é nesse prédio aqui, né? Mas eu não estou vendo nenhuma entrada, mano. Acho que é ali embaixo, então. Como tem zumbi aqui, velho? Carulho de choque. Muitos zumbis, velho. Não sei que tem que entrar, não estou entendendo. É ali dentro, mas... Naquela porta vermelha, será? Vamos ver. Caralho, velho. Não é como entrar nessa casa. Lá por cima, eu acho. Vamos ver. Vamos tentar, então, entrar lá por cima. Seria tão simples se fosse abrir a porta, né? Eita, já caí errado aqui no negócio. Putz, a merda. Ah, pode ser aqui em cima também. Vamos ver, ó. Para gerar uma fechadura, mova a gasoar com o mouse e gire a chave de fenda com o A. Estilo Skyrim, né, pessoal? Abrimos. Vamos ver o que tem aqui dentro. Cano de água. Café. Só isso. Tem a rádio. Ah, dá para ligar e desligar o radinho, né? Ah, que legal. Mas eu ainda não descobri como é que entra nessa casa, velho. Nossa, mano. Que coisa difícil. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá no outro objetivo. Depois eu... Eu venho para essa casa aqui, pessoal. Porque realmente não sei o que tem que fazer aqui. Ali embaixo eu acho que vai ser um pouco mais fácil, né? Acho que precisa entrar pela porta mesmo. Ai, merda. Quebrei uma gasolina. Ui, que pariu. Ui, praga. Desgraçado. Muito bem que eles atrapalhavam a gente. O que tinha para nós, é? Nada. Opa, cacetete. Isso aí é bom. Vamos continuar tentando arrombar aqui a porta. É para cá, né? Aí, conseguimos já. Beleza. Filho da puta, agora não. Caralho. Desculpa, desculpa, desculpa. Está aqui, está aqui, está aqui. Peguei. Caralho. Nossa, mano. Se eu me virar aqui, eu já tinha zumbido atrás de mim. Filha das puta. Caralho. Ah, eles não subiram em cima, merda. Corre, 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 corre. Acho que já fugimos dos zumbis. Eu acho. Não sei. E agora, velho? Como é que entram nessa casa, mano? Ih, não fugimos nada. Está atrás de nós. Cadê o zumbi? Vem, então. Sobe agora. Vai, tenta subir de novo. Estou te esperando. Vem pro tio, vem. Pode ir sentando, cara. Uma hora tu vai morrer. Ah, já morreu? É, não foi tão difícil matar esse zumbi aí. Agora eu não sei como é que entra naquela casa, pessoal. E essa aqui é a minha dúvida. Ponte de habilidade. Vamos ver aqui. Empurrão. Use um movimento especial para empurrar os inimigos para longe. Quando o inimigo se aproximar, aperte Alt. E um direcional para executá-lo. E aqui é deslize enquanto corre. Isso permite que você passe por buracos e muros e outras passagens debaixo. Vamos pegar esse daqui que eu acho que empurrão é mais interessante, né? Assim a gente evita de ser mordido por zumbis. Agora a questão é como é que a gente entra nessa porra dessa casa, ó. Está parecendo que é naquela porta, mas quando eu chego ali não acontece nada. Não tem que matar na mão, então, pessoal. Esse é a pessoa que não está parecendo que é naquela porta. Uh, atordoou esse aí. Esse atordoou. Esse sentiu na cabeça esse negócio. Venha para cá. Isso, venha no tio. Vamos tentar roubar a porta ali. Olha só, pessoal. Não dá para entrar nessa porta, mano. que tem que fazer meu deus é uma opção estranha você tem que pegar alguma uma máquina para fazer isso aí tem como entrar também meu deus o pessoal então vai ser nesse vídeo por aqui eu não sei realmente tem que fazer ali por entrar naquela naquela casa se eu descobri no próximo vídeo conto para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo também se gostaram por favor não esqueçam de avaliar ele deixando seus likes e favoritos e se caso ainda não forem inscritos no canal se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo se transformar em mais novos patriarcas do canal certo pessoal então é isso daí valeu falou até o próximo vídeo um grande abraço todos e fui